Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula. Nessa videoaula vamos estar dando sequência aqui no nosso formulário de vendas para a gente conseguir fazer o parcelamento de uma venda. Bom, então na outra aula a gente adicionou essa opção, que é o tipo de pagamento, e adicionamos aqui na tabela venda a opção também, o tipo de pagamento. Agora a gente vai alterar o formulário para quando a gente efetuar uma venda, realmente ele catar e salvar lá no banco o tipo de pagamento. Então vamos fazer aqui a alteração. Aqui no modelo venda eu vou colocar um private, vou encapsular um tipo string, aliás eu vou colocar um private não, um string, e vou chamar de pagamento, pagamento, certo? E aqui eu vou encapsular ele. Então para encapsular eu clico no botão direito, refatorar, encapsular campos, somente o pagamento aqui, vou selecionar, selecionar, vou lá, refatoro, pronto. Agora eu tenho o pagamento, aqui no venda a gente volta, seta para o modelo o pagamento, então vai ser o jpombobox.pagamento.getselecteditem, pronto. Aqui a gente vai ter que forçar o tipo, né, fazer um cast, aqui string, pronto, forçamos, passou para cá aqui para o modelo agora o tipo de pagamento, agora aqui na venda a gente tem que aqui no adicionar, no fechar a venda a gente tem que adicionar o tipo de pagamento também. Então aqui, ó, na hora que ele fecha aqui o id cliente, ó, na venda, e aqui na tabela, tabela venda, eu não coloquei o tipo de pagamento, então aqui eu vou colocar uma vírgula e vou adicionar mais um campo. Que campo? Exatamente igual ao nome, tipo, underline e pagamento, igual ao nome que eu defini no banco. Após adicionar o tipo, underline e pagamento, a gente tem que passar, aqui como parâmetro, é, o tipo de pagamento. Um set, int, 5, e aqui mod.get, e aqui mod.get, tipo, getPagamento, certo? Aqui é setString, depois aqui no banco, a gente tem o tipo de pagamento, opa, cliquei errado, a gente tem o tipo de pagamento como stream. Bom, vamos lá, voltando aqui para a programação, então, uma vez feito isso, vai estar salvando o tipo de pagamento, eu vou salvar aqui, agora o nosso próximo passo é, caso o tipo de pagamento for à vista, ele finaliza a venda aqui. Caso contrário, se o tipo de pagamento for a prazo, ele vai abrir a nossa janela, aqui que a gente criou, de parcelamento de venda. Então, vamos aqui na nossa visão, parcelamento de venda, ele vai abrir essa janela aqui. Então, vamos programar essa parte aqui agora. Bom, aqui então, no nosso finalizar venda, a gente vai fazer assim, ó, if, abro, fecho, if, o que? jcombobox, pagamento, .getselecteditem, .equals, a vista, a vista, quer dizer, que, se for a vista, quer dizer que se aqui tiver selecionado a vista, ele vai executar o que está aqui. Caso contrário, else, ele vai fazer tudo o que está aqui, só que, ao fechar a venda, aqui, ele vai, antes de dar o dispose nesse formulário, ele vai chamar o FRM, parcelamento, venda, FRM, recebendo new, parcelamento e venda, e aqui o FRM, .setvisible, true, quer dizer, caso, a forma de pagamento não for a vista, for parcelada, ele vai chamar, o nosso, formulário aqui, né, o nosso, parcelamento de venda, eu vou salvar e vou efetuar uma venda, para a gente verificar se deu certo. Shift, F6, aqui então o nome do cliente, vamos buscar, deixa eu ver, Abravanelli, vamos buscar um produto, uma camiseta, uma camiseta só, vou adicionar, produto adicionado, adicionou, eu vou selecionar a forma à vista, finalizou, opa, integer, erro no operador, integer, você precisa adicionar, conversões de tisp, nenhum operador correspondente aos tipos, integer igual a, caracter variante, calma lá, tem algum erro, aqui no nosso controle de venda, pagamento, pagamento, aqui no meu blog, pagamento, e pagamento, 1, 2, 3, 4, 5, ah, tá, é lógico, né pessoal, aqui está errado, aqui é o parâmetro 4, e aqui é o parâmetro 5, por isso que deu erro, agora vai dar certo, quer ver pessoal, shift F6, bom que ocorre esses erros, para vocês verem, deixa eu buscar, vamos vender para a nossa amiga, Bravanelli, novamente uma camiseta, vou adicionar, produto adicionado, vou lá, vou finalizar a venda, venda finalizada, matou, vamos vender de novo, agora prazo, vamos ver se deu certo, dessa vez eu vou vender para o Malakias, vou vender uma bota, vou adicionar, produto adicionado, vou selecionar parcelado, e vou finalizar a venda, finalizada, só que chama o parcelamento, legal, então aqui, o que que falta agora pessoal, a gente programar essa parte do, parcelamento, aqui vamos setar para ele vir, centralizado ao meio, aqui nas propriedades, gerar PEC de redimensionamento, vou salvar, bom, agora que ele vai vir, centralizado ao meio, aqui no formulário de venda, eu vou tirar, aqui desse, controle venda, essa venda finalizada, certo, toda hora aparecendo venda finalizada, é ruim, e vai trazer para cá o parcelamento, agora a gente tem que fazer de maneira, que a gente envie, para lá, o código dessa venda, como a gente vai fazer isso, da mesma forma que a gente enviou, o login, lembra quando a gente enviou o login, de uma tela para outra, então vamos lá, foi feito o login, nesse sistema, foi, a gente enviou o usuário, então aqui a gente vai ter que enviar o código da venda, aqui, então, para ele funcionar, eu vou vir aqui no parcelamento, eu vou, falar que esse cara aqui, recebe um int, code, vai dar um erro aqui, eu vou adicionar, o construtor, pronto, um int, e esse int, code, vai vir daqui, o nosso, fechar venda, fechar venda, está aqui, vai passar o que para cá, code, venda, pronto, vai parar, na onde? no nosso parcelamento de venda, aqui então, eu estou enviando o código da venda, para cá, depois que iniciar os componentes, o que a gente vai fazer, a gente vai fazer uma conexão, a gente vai fazer assim, conecta, conecta banco, com, recebe mil, instanciar a conexão com o banco, aqui a gente vai, efetuar uma conexão, certo, com o banco, com um ponto, com um ponto, conexão, ponto conexão, aqui eu vou mudar, para não ficar dois nomes iguais, conex, certo, aqui eu vou chamar o conex, .executa.sql, vai fazer o seguinte, select, asterisco, from, vamos vir aqui no nosso banco, na venda, na venda está tudo aqui, o valor da venda, o cliente, ótimo, então select, asterisco, from, venda, o where, o que? o id, underline, venda, id, underline, venda, seja igual, seja igual, ao, código, pronto, agora aqui, eu vou setar, o conex, .resultset.first, colocar na primeira posição, aqui ele vai pedir, circundar a instrução, .icatch, normal, aqui vamos colocar, um dilatop.champaign, .showmessage.dialog, .showmessage.dialog, que eu vou colocar, erro ao, buscar a venda, e aqui um barra n, erro, dois pontos, ótimo, aqui eu vou salvar, aqui, vamos ver aqui, eu preciso do código da venda, código da venda, então vamos lá, jtestfield, código venda, .settest, pod, aqui vai dar um erro, ele vai pedir, string, faltou string, .value, off, pod, ótimo, está ali, então foi, o código da venda está lá, agora, próximo campo, valor da venda, o jtestfield, valor da venda, .settest, string, .value, offload, aí vai vir, da onde, vai vir do conex, .result set, .get, .float, qual que é o número aqui, do valor da venda, valor, underline, venda, venda, .venda, .venda, agora aqui, jtestfield, qual que é o próximo, .venda, 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 .vesttest, .string, .valueoff, o que que vai ser aqui, opa, a data, aliás, .venda, .venda, Nesse formulário a gente vai mexer com o tipo mesmo data mais pra frente, só pra vocês terem uma ideia de como é que ele funciona, certo? Se ele conta o vale-off, data. É isso, quer dizer que na hora que chamar o formulário, na hora que fechar a venda, ele tem que trazer isso daqui pra gente. Vamos verificar se deu certo? Então vamos lá, vamos aqui na venda. Opa! Vamos aqui na venda. Shift F6. Vamos fazer uma venda aqui pro Abravanelli. Uma meia, vou adicionar, produto adicionado. Tá lá, eu vou fazer uma venda parcelada, finalizo a venda. Opa! Deu certo! Só que esse data underline venda aqui não deu certo. Calma lá que tem algum erro aqui. Ah tá, não. Lógico, né? Nunca ia dar certo, né, professor? Aqui eu tenho que buscar do conexão, data, underline venda. E aqui é getString. Pronto, agora vai dar certo. Vamos lá, vamos testar novamente. Venda Shift F6. Vamos vender agora aqui pro Mapa Maria. Vou vender uma camiseta pra ela. Vou adicionar, o produto tá adicionado. Vou fazer uma venda parcelada. Tá lá, R$45 é o valor da venda. Vamos ver aqui no banco, então. A última venda, R$45 parcelada. O cliente 11. Vamos descobrir se o cliente tá certo também. Clientes. Cliente 11 é a Maria. Tá certíssimo. Então, pessoal, tá ficando amarrado no banco. A partir da próxima videoaula, a gente vai tá preenchendo a quantidade de parcelas. O juro que a gente vai cobrar de cada parcela. E aí, na hora, a gente vai mandar parcelar. E ele vai trazer pra gente aqui todas as parcelas. Vai gerar. E a partir daí, a gente vai trabalhando, certo? Muito obrigado a todos. Desculpa pela demora aí pra postar as videoaulas. Mando corrido com trabalho e estudo aqui. Do demais, agradeço a todos por estar seguindo aí as videoaulas. Muito obrigado. Até a próxima videoaula. E tchau. Um bom feriado a todos. Um bom feriado a todos.